Ano novo, o que nos espera? Ano novo, vem daí primavera. Ano novo, mil quinhentos e vinte e um. Ano novo, um ano ou só mais um. Ano novo, o que nos espera? Ano novo, vem daí primavera. Ano novo, dois mil e vinte e um. Ano novo, não seja só mais um. Ano novo, dois mil e vinte e um.